Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bonsai no Vietnã. Meu nome é Wagner e eu estou aqui do lado da planta que ganhou o primeiro lugar viciando na exposição Olha que planta! Bem, vamos comigo explorar aqui o resto da exposição. Música É a Boticaba, né? As nossas plantas estão ficando na nossa frente, né? A gente não pode deixar isso acontecer. Bonita, né? Muito bonita! Música 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 Bugarvilha Galera, isso é uma Bugarvilha expectável Essa é uma espécie que eu gosto bastante Que eu conheço, né? Bugarvilha expectável Mas olha o calibre da criança É só pro meu amigo rato, que adora essa espécie também Aí rato, a gente tem que chegar nesse nível aí, cara Show, né? Bem, pessoal, eles também já tem jabuticaba pra caramba Essa aqui é a segunda que eu vejo Trabalhos bons, né? Quando eu vejo a jabuticaba eu sempre lembro da Denise Que é uma bonsaista do Brasil Que gosta de jabuticaba pra caramba Eu tive no viro dela Ela é apaixonada por jabuticaba Que gosta de jabuticaba? E aí E aí Galera, mais um ban Aqui, tudo que é comida eles chamam de ban Um mais? Outro? Outro? Muito bem. Não, não. Ok. Muito bem? É.